Olá, pessoal! Eu sou o Carlos Armit. Seja bem-vindo ao canal Astrologia Sistêmica. Há praticamente um ano, a mídia está com a sua pauta sequestrada por conta da pandemia. Então, tudo que se noticia, na sua maior parte, tem a ver com a pandemia, com os problemas econômicos, políticos, sanitários envolvendo a pandemia e com alguns momentos aí por conta das questões envolvendo eleições americanas e que surgem, portanto, algumas notícias que escapam um pouco dessa pauta da pandemia. Mas, de um modo geral, a mídia tem se dedicado e com toda a razão e necessidade a trabalhar com essa pauta da pandemia. E aí, outros assuntos vão ficando meio que em segundo plano e, normalmente, alguns assuntos já ficariam, porque quando eles são tratados pela mídia, são tratados com descrença ou com sensacionalismo. Do que eu estou falando? Estou falando do fenômeno UFO, os OVNIs, os objetos voadores não identificados. Por que eu estou trazendo esse tema aqui? Eu já falei disso em outros vídeos, mas eu não sei se vocês estão acompanhando, que há uma decisão do governo norte-americano de abrir os arquivos que estão há décadas e décadas guardados sobre o fenômeno UFO. Então, está sendo disponibilizado aí arquivos e relatos, enfim, elementos que vêm trazer alguns dados desse fenômeno, do fenômeno UFO. Quando eu vou tratar disso daí, eu sempre separo os dois campos que eu enxergo essa questão. O primeiro campo é o campo da exobiologia, ou seja, olhar para o universo, para os fenômenos que acontecem no universo e entender a possibilidade de vida extraterrestre. E no meu modo de ver, é quase impossível não haver vida lá fora. Porque se você estuda os processos astrofísicos, se você estuda os processos bioquímicos, principalmente levando em conta como a vida se desenvolveu aqui no planeta Terra, seja ela originária aqui mesmo, ou vindo por panspermia, ou seja, foi semeada propositalmente ou acidentalmente, o fato é que esses eventos me parecem muito comuns. Então, o universo é quase certo que é repleto de vida, vida desde microbianas, vidas bem primitivas, e talvez, quem sabe, vidas que evoluíram para desenvolver autoconsciência, civilização, tecnologia e capacidade de viagens por aí. Então, isso é o que a gente faz em termos de dados científicos, da análise científica, dessa questão de vida extraterrestre pelo campo da exobiologia. Outra coisa é a questão do fenômeno UFO, que é um fenômeno cultural, que tem um momento que começou isso a ganhar volume na nossa sociedade moderna, e que trata de relatos de pessoas que vivenciaram supostos avistamentos ou contatos com seres alienígenas. E aí, isso está sempre envolvido com aquele caldo de segredo, de mistério, de teoria da conspiração. Então, sempre existe algo estranho nessas histórias, e isso chama muita atenção, e é sobre isso que eu gostaria de comentar nesse vídeo. Então, nós estamos aí vivendo esse momento de abertura de arquivos secretos, que vão trazer muitas informações que alguns já suspeitavam, que vão ser corroboradas, e outras informações que talvez ninguém suspeitava, que venha trazer surpresa a partir disso. A gente vai acompanhar conforme esses documentos venham a ser liberados. A questão que fica é por que agora? São décadas e décadas de negação, de histórias, de divergir o pensamento das pessoas em relação a isso, muitas vezes levado por deboche, outras vezes levado por sensacionalismo, outras vezes levado por um silêncio das agências de segurança, dos serviços secretos. Então, fica sempre aquela balança, ora pendendo para coisa séria, ora pendendo para coisa bizarra, e a gente fica meio que jogado, e as opiniões vão se dividindo. Não entendo, eu gostaria de entender o porquê do momento agora, em termos da decisão política de se abrir esses arquivos num ano tão conturbado, num período tão conturbado que nós estamos vivendo. Mas, quando a gente vai olhar para a astrologia, e são pouquíssimos os trabalhos que ligam a astrologia com a ufologia, são muito poucos trabalhos que a gente vê, quando a gente vai olhar para isso, a gente pensa, bom, o que na astrologia poderia nos indicar uma conexão com esse fenômeno ufo? Bom, a gente vai logo no planeta Netuno, porque o planeta Netuno tem a ver com o invisível, com o segredo, com o oculto, com as coisas que estão além da nossa visão normal, é o mundo do paranormal, do sobrenatural, do espiritual, Netuno reage todas essas coisas. Mas tem um outro planeta que também tem uma certa ligação com isso, que é Plutão. Plutão tem a ver também com coisas subterrâneas, Plutão tem a ver com coisas que são urdidas na calada da noite, com objetivos de poder. Então, enquanto Netuno tem a ver com a mentira, com a fraude, com o engano, com as decepções, com as conspirações, Plutão tem a ver com aqueles movimentos subterrâneos do poder, aqueles movimentos estranhos, aqueles acordos, aquelas coisas meio mafiosas que acontecem à margem da lei. E tem a ver, portanto, com figuras terríveis, figuras que produzem medo. Aliás, o medo tem um aspecto que vem tanto de Plutão, ligado à questão do terror e tudo mais, e o medo também relacionado a Netuno, que é o medo do desconhecido e das coisas de fantasmas e de eventos sobrenaturais. Fato é que Netuno e Plutão, por serem os planetas últimos considerados, estão lá no final do Sistema Solar, Plutão era considerado o último planeta, foi rebaixado ao planeta anão pela classificação astronômica, e Netuno e Plutão, por conta das suas órbitas peculiares, há momentos, inclusive, que Netuno está mais longe do que Plutão, ele está mais distante do Sol do que Plutão. Então, de uma certa forma, eles revezam essa posição de último planeta, embora não sejam os últimos corpos celestes, porque a gente sabe que depois deles tem uma infinidade de planetóides, de cometas, enfim, tem um monte de coisa que vem depois de Netuno e Plutão. Mas esses dois planetas, eles regem o mundo do desconhecido, o mundo do escuro, do obscuro, eles estão ligados a essas questões aí. E eles estão vivendo um aspecto, porque como eles são muito lentos, eu costumo dizer que Netuno e Plutão são as duas lesmas do Zodíaco, porque eles demoram muito, às vezes, levam um ano inteiro para andar um grau ou dois graus dentro de um signo. Então, eles ficam muitos anos, às vezes, décadas dentro de um signo. E quando eles ficam em aspecto, esse aspecto dos dois, por eles serem lentos, demora para se desfazer. E aí, o que acontece? Eles estão em cestil, atualmente. Eles vivem em um cestil, Netuno e Plutão. O cestil é um aspecto de colaboração. Essas duas energias estão colaborando uma com a outra. Esse cestil começou a se formar justamente quando é entendido o surgimento da era moderna ufológica, que é o caso Roswell. Porque o cestil entre Plutão e Netuno começou a se formar no final da década de 40, e ele vai perdurar até 2032. Então, a gente pega desde lá, caso Roswell foi em julho de 1947, quando a gente pega esse período que já estava começando a formação do cestil de Plutão com Netuno, e a gente abre um espaço de praticamente 80 anos que dura esse cestil de Netuno e Plutão. Então, veja como esses dois são lentos. Só para você ter uma ideia, Plutão leva 250 anos para dar a volta em todos os signos do zodíaco, e Netuno em torno de 160 anos por aí. Então, eles realmente são muito lentos. Então, 80 anos em cestil é um tempo muito grande. Então, todos nós que estamos aqui na Terra, todos nós que nascemos, inclusive os meus pais, eles estão, nasceram sobre a influência desse cestil. E todo mundo que está vivo aqui, todo mundo que vai nascer ainda até 2032, vai ter esse cestil de Netuno e Plutão no mapa. Então, ele é um aspecto geracional. Ele marca uma geração. Essa geração que vamos colocar de 1900, da década do começo, final da década de 40, começo da década de 50, até o ano de 2032. Me parece, então, que nós estamos já nos encaminhando para esse final. São mais o quê? 11 anos aí, para nós chegarmos no ano de 2032. Isso passa muito rápido. Então, me parece que nesses últimos 11 anos, nós teremos, portanto, alguma deliberação em relação a essa questão ufológica. E talvez, quem sabe, quando esse cestil se desfizer lá em 2032, talvez seja o contato oficial, ou talvez ele até aconteça antes disso, se realmente ficar comprovado. E os relatos de muitas pessoas trazem essa visão de que realmente nós estamos sendo visitados aqui por seres alienígenas, muito embora alguns acreditem que não seja uma visita, significa que só que a gente está vendo outros seres que já moram aqui há muito tempo. Afinal de contas, o caso Roswell, ele abre a era moderna da ufologia, mas isso não significa que antes não tenha tido. Nós temos aí casos de relatos que lembram muito o contato com seres alienígenas, coisas que aconteceram na Idade Média. Nós temos os relatos da Antiguidade, do Egito, da Suméria, com os supostos Anunnaki. Você tem na própria Bíblia, há quem diga lá em Ezequiel que aquilo foi um contato imediato com uma nave. Então, existem vários pontos aí. Então, você tem a Era Antiga da Ufologia, que era essa coisa meio dos deuses astronautas, do Erich von Däniken, e a questão da moderna ufologia que começa com o Roswell. Qual é a característica dessa moderna ufologia? Há intromissão na história de agências secretas, que é o Plutão. A CIA, KGB da União Soviética, Mossad de Israel e outros serviços secretos de outros países, inclusive aqui do Brasil também, envolvidos em questões relacionadas ao UFO, que é Netuno, que é o invisível, que está do lado de lá, que é o sobrenatural, que é a manifestação estranha, que causa medo e tudo mais. Então, a gente vive esse sextil, que tecnicamente é um aspecto positivo, um aspecto de abertura, mas que trouxe essa realidade aqui para a Terra, essa realidade do contato com essas civilizações aí. Quando aconteceu o caso Roswell, houve uma lua cheia naquela semana, que fez quadratura praticamente exata com o Netuno, que estava em Libra na época. Então, os contatos com o planeta Netuno, por trânsito, lunações, eclipses que mexam com o planeta Netuno, parecem favorecer essa abertura, dessa cortina que separa a nossa realidade física dessa outra realidade fantástica, sobrenatural, que envolve essa questão toda ufológica. O mistério está aí. Há muito sensacionalismo nesse aspecto, há muita mentira, há muita história inventada. Então, fica difícil você passar no cribo. Você tem grupo de ufólogos sérios que estudam isso, você tem aquele grupo da MUFON, que faz um trabalho de pesquisa, de investigação praticamente científica, desses casos ufológicos, e tem os folclóricos, tem aqueles que transformam isso em espetáculo, em histórias, e existe também o fenômeno psiquiátrico, de pessoas que têm realmente alucinações. Então, você tem que separar caso a caso, e não é simples, não é fácil. O fato é que você tem esses eventos, muitas vezes, que acontecem, como o caso lá de Varginha, como o caso de Roswell, que trazem aí elementos sempre de instituições de governo, ou para-governamentais, que estão ali aparecendo os homens de preto, como se diz, tentando cercear as informações, limpar a área, negar tudo, enfim, isso tudo tem muito a ver com o Netuno, com esse lado de negar, de passar uma cortina de fumaça em cima das coisas. E Plutão, que tem a ver com essas agências dos subterrâneos, dos governos e do poder. Existe uma agenda aí, a gente sabe que tem, porém, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair em histórias, muitas vezes fraudulentas, que tem aí aos montes, porque existem pessoas que querem ganhar notoriedade em cima desses aspectos. Vamos ver o que vai se desdobrar a partir dessa abertura desses documentos, e se isso representa mais uma manobra política, num momento em que as pessoas estão fragilizadas, ou se isso realmente é um momento de abertura, decidiram isso, ou se isso está sendo feito porque há uma pressão para que isso aconteça, porque talvez esses seres queiram realmente se manifestar em aberto e precisam de uma preparação para isso. São várias interrogações que ficam rodando na cabeça da gente, e a gente fica pensando, o que é que tudo isso vai dar? E eu gostaria de saber do que você pensa sobre isso. Você acha que essa questão do contato está para acontecer, estamos próximos disso ou não, ou você não acredita em seres alienígenas, essa questão da abertura dos documentos, você acha que é mais uma manobra, um truque, ou realmente eles estão com medo do que possa acontecer, estão abrindo as informações? Coloque aí nos comentários o que você pensa a respeito disso, qual é o seu grau de ceticismo ou não em relação a essa questão ufológica, para a gente ter um termômetro de como é que está a visão das pessoas a respeito desse tema, que está fora da mídia, não se fala muito disso, a não ser nos canais que se tratam justamente desses assuntos aí, tá? Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, é importante, gente, dar o like para o vídeo ganhar relevância e aparecer para mais pessoas, a gente trazer mais pessoas aqui para as nossas discussões, tá? Então dá o like aí, deixa aí o seu comentário sobre essa questão toda, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreva aqui no canal, vai lá, ative o botãozinho do sininho para receber notificação toda vez que a gente lançar vídeo novo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.